Glória a Deus, saindo do culto, que lindo que foi o culto hoje, como é linda a presença de Deus, como é admirável o toque de Deus nas nossas vidas. Hoje nós aprendemos à luz da palavra da importância, do sopro, do fôlego de Deus, do poder de Deus, dentro de nós que somos essa alma frágil humana, como é lindo o que Deus pode fazer através de uma vida. Olha, apesar das nossas limitações, o poder de Deus está disponível para nós, que lindo isso. Olha, não se desconecte da casa do Senhor, tá bom? Sem contar que eu conto toda essa alegria dentro do meu Passat, viu? Meu Passat 1.4, ano 75, se não me engano, algo do gênero, não anda, mais devagarzinho, tão bonitinho, gosto tanto dele. Olha só, olha, acho tão lindo, olha. Ó, 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 todo rascinadinho, olha. Ah, dá licença, fala sério, é muito, olha, é uma gracinha, viu?